Estamos na Praça São Benedito, onde temos um trabalho no dia de Corpus Christi, na qual é ornamentado nove ruas de nossa cidade, onde envolve mais de 500 pessoas nesse trabalho. Começa no São Benedito, percorre nove quarteirões até chegar à Igreja Matriz. Vamos a esse percurso. Esta é a rua Dante Borg. Agora iniciamos pela rua Dr. Raul da Rocha Medeiros. Ainda está em construção, muitas pessoas ainda fazendo o acabamento final. É, essas daqui estão mais abertinhas. É, porque ela queimava. Não, porque dá muito brava. O saco vai estar passando fogo. E aí? Esse trabalho iniciou na madrugada. Se estende até, provavelmente, 12 horas deste dia. Eu quase desatei o negócio deles. E aí? E aí? É. A gente vai descer aqui. A gente vai descer aqui. A gente vai descer aqui. A gente vai descer. 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 Aqui está. A gente vai descer. Já estamos. A gente vai descer. 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 a gente vai descer.